Olha só, amigo que é amigo, além de dividir as atividades do dia a dia, viaja e passeia junto, não é mesmo? Mas quais os documentos, quais os cuidados necessários na hora de levar o seu animalzinho a uma viagem, seja de carro, de ônibus e até avião? Pois é, esse é o assunto do nosso quadro Amigo Animal de hoje. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio com a gente do Balanço Geral, o veterinário Luiz Américo. Uma boa tarde, Luiz. Boa tarde. A carteirinha de vacinação atualizada é um item solicitado para qualquer tipo de viagem, seja qualquer tipo de transporte? A carteirinha de vacinação é muito importante para alegar que o paciente, o meu paciente, os animais estejam bem vacinados. Esse é um quesito muito importante se você vai fazer viagens interestaduais principalmente. Mas se você passa por uma barreira sanitária, por exemplo, mesmo dentro do estado, eles vão exigir essa carteirinha que ela esteja atualizada, sim. E se não tiver, o que pode ser aplicado? Depende muito da situação. Por exemplo, interestadual, normalmente eles não deixam o animal entrar no estado, né? Você é obrigado a retornar, né? O animal. Boa, Luiz, a gente está vendo imagens ali, ó, do transporte em carros. Existe também a maneira adequada para, mesmo que pequenas viagens, né? Às vezes tem gente que vai até o litoral, enfim, eleva também o seu animalzinho. Quais as indicações nos veículos? Muito importante isso. Existem, na verdade, assim, algumas reglamentações pelo Código Nacional de Trânsito que ele exige, na verdade, que os animais estejam fixos, né? Ou dentro de caixa, ou sem segurança, ou numa cadeirinha, ou mesmo uma grade que você coloca, né? Protegendo o animal da parte de trás do veículo. Existem punições, inclusive, né? Que vai de grave, média e baixa pontuação na cadeira. Isso depende muito do tamanho do animal, né? Grade, por exemplo, a grande porte, a cadeirinha. Então, se adequa justamente ao tamanho do animal ali. Agora, uma situação que talvez alguém possa usar, eu não sei se é correto. Por exemplo, o cão, ele fica talvez estressado na hora que vai para uma viagem, muito tempo ali. Alguns usam calmante. É ideal isso ou não é recomendado? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, é muito importante que a gente tenha essa ideia no planejamento, né? Você vai... Mas esse planejamento deveria ser já nas fases iniciais da vida do animal, né? Por quê? Porque os animais, eles têm que estar habituados ou acostumados ao transporte, a viajar. Então, a gente chama essa fase, que é uma fase muito importante, que é a fase de socialização. Que é uma fase bem inicial da vida do animal. Se você se acostumar nessa idade, né? Tipo, até os 90 dias de idade, sempre transportando ele nos veículos, né? Carro. Ele não vai ter dificuldade quando ele crescer. Agora, se ele não está acostumado, a gente vai ter alguns contratempos. Você pode ter algum problema de estresse, como você citou. Os calmantes, eles não são recomendados, né? Porque muitas vezes você não sabe o animal, se ele vai ter alguma reação com o calmante, né? Por exemplo, as empresas aéreas, eles não permitem mais a sedação prévia. Porque muitos animais morreram, né? No transporte, eles tiveram que indenizar. Então, a maioria das empresas aéreas hoje, elas proíbem a sedação dos animais que vão ser transportados por avião. Por exemplo, né? Então, isso mostra pra gente o risco que é você sedar o animal, né? Mesmo que seja, ah, vou algumas gotas de algum sedativo, que seja, né? É bastante perigoso, porque alguma coisa pode acontecer, né? Um efeito colateral, né? Isso. E aí não tem nenhum atendimento médico pra assistir naquele momento. De modo geral, é procurar, então, um veterinário? Porque às vezes a viagem de avião exige uma certa adaptação, a viagem de ônibus, de carro. E aí procurar um veterinário? Porque o cãozinho ou o gato tem essas questões, essas particularidades como todos nós temos, né? Às vezes algum é mais questão de doença do coração, enfim. Esse é o caminho, procurar o veterinário, dizer, ah, vou fazer uma viagem, trajeto de tal lugar a tal lugar, pra saber como proceder? Sim. A visita ao veterinário é muito importante, né? Então, o exame clínico, né? Saber se o animal tem algum tipo de problema, por exemplo, coração, parasitas, pulga, carrapato, isso tudo são impeditivos de você prosseguir uma viagem, que seja via terrestre ou aérea. No caso do aéreo, é muito importante, você colocou num ponto muito importante, que você tem que ligar pra empresa aérea que você vai... Na hora de comprar passagem. Antes, bem antes, na verdade, com bastante antecedência, porque cada empresa aérea tem algumas regras delas, né? Que é o tamanho do animal, né? Por exemplo, o tamanho da caixa, né? Então, cada... tem empresas aéreas que não permitem, por exemplo, animais acima de 10 quilos. Outras permitem até 45, né? Então, as caixas, elas têm toda uma padronização de tamanho de caixa. Isso vai depender muito da empresa aérea. Tem que ser com bastante antecedência. Em resumo, prevenção, cuidado, planejamento pra fazer um viagem com o PET. Isso é importante demais. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Pela explanação, é importante demais. E para todos que gostam aí de levar o seu PET, o seu bichinho juntos aí numa viagem. Ok. Obrigado. Outra tarde. E aí